O filho de pródigo, filho de pródigo aqui é natureza, olha lá o tanto Aí pessoal, aqui desce e come na mão, tem gente que maltrata, joga pedra, prende, amarra, é, judeus animais, aqui não, eles são tão mansos, são tão dócios, porque eu tenho sete meses, eu conheci esse, esse aqui é o Chiquim, eu conheci ele bem filhotinho, não é, nas costas da mãe, eu comecei a tratar o Chiquim na mão aqui, tem um outro, o que que come na mão, o outro mico, mas ele não está aqui no momento, desses velhos as vezes acontece de alguns descer e comer, dependendo da fome, eles são mariscos, porque eles estranham as pessoas também, então Gilmar, mas o Tarciso, são estranhando, aqui é filho pródigo, aqui nós cuida, aqui nós zela, olha que gracinha, comendo na mão aí, olha, não é Chiquim, papai dá comida na mão, dá Chico? É isso aí, filho pródigo, salvando a vida para Jesus e cuidando dos animais, é isso aí Tarcisão, é nóis.